Música O mês de junho chegou e com ele as festas juninas, pronto para aproveitar muitas comidas típicas, brincadeiras e bingo. Anota aí, na igreja Menino Jesus de Praga no Cambuí, começa nesse sábado e segue até o último domingo do mês de junho e você vai poder participar a partir das 6 horas. No São Bernardo, a festa já começou na Paróquia da Imaculada e também vai até o último domingo do mês. Lá o evento está marcado para as 7 da noite. Na Paróquia Imaculado Coração de Maria, no Jardim Flamboyant, a festa está marcada para todos os sábados do mês. Na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no Jardim Guanabara, a festa começa mais cedo, às 5 da tarde e sempre aos sábados e domingos até o dia 16. Na região do Padre Anchieta, também tem quermesse. A festa vai ser na Paróquia Conceição Nova Aparecida e será só no final de semana do dia 8, a partir das 7 da noite e no domingo, das 2 às 6. A Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Jardim Miriam, também vai fazer quermesse esse sábado, a partir das 6 horas. No Santuário Nossa Senhora de Guardalupe, na Vila Castelo Branco, esse é o último final de semana de quermesse. Aproveita que começa às 6 horas. Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Jardim Nova Europa, tem festa todo final de semana até o fim do mês e lá começa às 6 horas. Na Paróquia São Paulo Apóstolo, tem a festa do Padroeiro, na Vila Itapura, no fim do mês. A quermesse começa às 2 da tarde, no sábado, e vai até às 10 da noite e no domingo, das 11 às 8. A festa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Jardim Chapadão, começa às 5 e meia e será somente nesse sábado. Já na Paróquia Santa Cruz do Jardim Nova Europa, nesse e no próximo final de semana, tem festa junina. O evento começa às 7 da noite. No Distrito de Barão Geraldo, na Paróquia Santa Isabel, muitas atrações te esperam até o sábado, dia 22, sempre a partir das 6 horas. No Parque Industrial, tem a Paróquia Santa Tereza de Ávila. A festa começa às 7 da noite. O evento segue até o fim do mês. No Distrito do Ouro Verde, também tem quermesse e vai ser na Paróquia Santo Expedito, no sábado, dia 8 de junho. A festa junina vai ser na comunidade Nossa Senhora da Penha. A Vila Costa e Silva não vai ficar de fora. Tem festa junina a partir das 7 da noite até o fim do mês. Na Paróquia São Joaquim Santana da Vila União, no dia 15 de junho, às 7 e meia da noite, na comunidade Nossa Senhora da Libertação e, no dia 29, às 6, na comunidade Santo Antônio de Santana Galvão. No dia 16, vai ter a 17ª Festa Junina da Casa da Criança Paralítica de Campinas. O evento vai ser na sede da instituição e a entrada é gratuita. Também no sábado, dia 15, vai ter o oitavo Arraiá Hospitalhaços. A festa começa às 4 da tarde. Todo o preparo e venda dos produtos são feitos pelos voluntários da Hospitalhaços. E, para fechar, o Arraiá Casa de Jesus será no dia 15 de junho, das 5 às 11 da noite. Vai ser no Jardim das Paineiras. Toda a renda obtida com os ingressos e com a comercialização dos produtos na festa será revertida para as obras assistenciais mantidas pela Casa de Jesus.